Oh, cumpade! Que é? Desculpa eu falar pra você, mas... Oh, cabeça branca voltou! O quê? Oh, cabeça de catonete! O irmão do seu amigo poderoso de Curitiba! Ele tá aí de novo! Ai, ai! Agora sim que eu tô ful... Olha! Fudilado! Bem feito! Você mentiu que tinha mandado ele embora! Depois que a justiça já tinha tirado ele! Você falava nos comícios que era o bão porque tinha expulsado o irmão do seu amigo poderoso de Curitiba! Compade! Você mentiu em terra na televisão com aqueles óculos todo torto de 1999! Mas eu tava desesperado! As pesquisas! Eu tava lá no rabo! Mas mentia muito feio, compade! Ainda mais pro homem velho que nem você que já pinta até os cabelos! Eu não pinto os cabelos! Eles são assim mesmo! São nada, compade! Eu conheço eles eram vermelhos! Só se agora eles tão amarelos porque também vão votar no barco depois das besteiras que você andou aprontando! Sabe o que andam até dizendo por aí, compade? Que você tá no hospital e que nem consegue caminhar! Ué! Por quê? Porque tudo que você armou deu errado e você deu um tiro nos pés! Por falar nisso eu até fiz uma música pra me explicar! Fiz mesmo, compade! Então canta, canta! Vou cantar! Aperta o play! Essa música é bonita, hein, compade! Nossa senhora! Tem até músicos! Tem até maestros! É maestro! Não é maestro, babão! É orquestra! E eu fiz essa música aí pra... Tô desesperado! O homem tá me engolindo! Já me engoliu! Há muito tempo! Que farto eu sinto do poder Minha chance é nessa eleição Pra tentar me reeleger Era amigo e briguei com o requião Vale tudo pra vencer Baixaria intervenção Mesmo sem querer Mesmo sem querer Só pra me eleger Me juntei com o maranhão E o vídeo foi parar Na net eu tinha fé O que ia vira esse jogo Tem um tiro no pé Vou ter que continuar mentindo Não vou parar Se eu perder essa eleição Vou pro Canadá É porque pra Angola Eu não posso voltar Pra Angola eu não posso mesmo Coisa tá feia Vou tentar ir pra Pontar do Paraná Pelo menos Muito bonitinha Essa música, compadre Mas você só fez essa? Só tem pra esse candidato? Não Eu fiz outra música também Pro outro candidato Pra quem, compadre? Pô Tassi Que Tassi, compadre? Aquele que tá se achando Vamos ouvir então? Aperta o preio Eu gosto mesmo É andar de gravata Frequentar altas rodas Andar de carrão Eu quero voto Da rapaziada Aprendi com papai Disputar eleição Mas na verdade O que eu quero agora É ficar conhecido Mostrar minha ideia O importante é que Daqui dois ano Vou tentar uma vaga Lá na Assembleia Sei que ainda é cedo Pra eu ser prefeito Sou um pouco imaturo Tenho muito defeito Não sei onde ficam As filas da minha cidade Quem sabe com o tempo Eu aprendo direito Eu gosto mesmo é andar de gravata E eu quero que você 나오 Sou ro proposal Que eu quero que a manila Eu acho que a manila Quem me conhece E que eu quero que você O que eu queroновair Eu faço um pouco imaturo Eu fui um pouco imaturo Que eu quero que você